Eu parei pra pensar, olhar dentro de mim, fui buscar o meu eu. Mas parece que estou dividida no amor, num caminho sem volta. Pra saber quem eu sou, me agarrei nas lembranças, de tudo que já fomos. Quando a alma gritou, percebi que o amor, machucava meu ego. Meu amor, quando esta dor passar, quem sabe serei livre, livre pra te amar. Com o coração aberto, sem coisas pra vingar, fluir a ilusão. Que ilusão, dos sábios tão poetas, que tanto já sofreram. Quem me feriu me espera, eu finjo que não vejo. Quero cicatrizar, dentro de mim você. Deixo tudo em um fim, tomar conta de mim, do nosso sentimento. Não posso pertencer a você, meu amor. Ai, eu pertenço ao vento. Meu amor, quando esta dor passar, quem sabe serei livre, livre pra ti. Que ilusão, com o coração aberto, sem coisas pra vingar, fluir a ilusão. Ilusão, dos sábios tão poetas, que tanto já sofreram. Quem me feriu me espera, eu finjo que não vejo. Quero cicatrizar, dentro de mim você. Quero cicatrizar, dentro de mim você. Eu pego pensão, logo estou chorando. A paixão da tona em meu peito. Ai meu Deus, ai Deus, meu Deus. E o que restou deste amor, somente um adeus. Solta a minha vida, como é que eu pude te perder? Vida se encontra, pra que a dor é ferida? Descovisto faz, a saudade mata. Sou da minha vida, sou da minha vida, quero você. É um misto de ternura, é doença e não tem cura. É paixão ou é loucura, raiva e prazer. Todos os acordes desta canção Se tornaram, se tornaram mágicos, pra minha surdão. Sabe como anda o meu coração? Aprevido, dividido, dividido, inibido, esperando você. Solta a minha vida, como é que eu pude te perder? Vida se encontra, pra que a dor é ferida? Descovisto passa, a saudade mata. Solta a minha vida, quero você. É um misto de ternura, é doença e não tem cura. É paixão ou é loucura, raiva e prazer. Ai, vai fazer, é um misto de ternura, é doença e não tem cura, é paixão ou é loucura. Ai, vai fazer, é um misto de ternura, é doença e não tem cura, é paixão ou é loucura. Tô querendo muito mais saber de mim, desprezar todo este orgulho que é sabor, debruçar na solidão do coração, olhar nos olhos teus. Me amar imaginando tua boca, e tocar o céu com suas mãos, acariciar e assumir vivência, a minha solidão. Tô querendo muito mais saber de mim, e quem sabe descobrir que eu sou você, na madrugada fria. Onde o medo, o receio se desfaz, ao saber te amo, pois somos iguais. E o que é que eu vou fazer, eu não tenho culpa dos meus sentimentos, tudo em você é a cara. Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos, mas sei que posso esquecer nossos momentos. Tô querendo muito mais saber de mim, e quem sabe descobrir que eu sou você, na madrugada fria. E quem sabe descobrir que eu sou você, na madrugada fria. Onde o medo, o medo, o receio se desfaz, ao saber te amo, pois somos iguais. E o medo, 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 o Mas, sei que posso esquecer nossos momentos Vou me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama este amor quer muito mais Não precisa nem falar Que está claro feito o dia Posso ler no teu olhar O sentido da magia Tô te conhecendo agora Mas eu já te conhecia Apesar de não te ver Toda hora eu te sentia Tinha que acontecer Eu sabia que tu vinha Tô te conhecendo agora Mas eu já te conhecia E preste bem atenção Foi uma conspiração de uma força soberana Que achou melhor pra nós dois Seguir o mesmo caminho E descansar e descansar na mesma caminha Meu menino Posso ler no teu olhar Posso ler no teu olhar Tinha que acontecer Tinha que acontecer Tinha que acontecer Tinha que acontecer Que achou melhor pra nós dois Que achou melhor pra nós dois Seguir o mesmo caminho E descansar e descansar E descansar na mesma caminha Cigana 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 Ah menino Isso é coisa do destino Como disse uma cigana Menino Cigana 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 Só Deus sabe O que vai ser De mim depois daquele triste adeus Quando é noite Tristeza vem Meu bem recordo os carinhos teus Quem tem amores tanto soluça e chora Passei naquela rua e me lembrei agora De quem está distante sofrendo também Me lembro aquele dia lá na estação Meu bem bateu chorando me acenando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Eu já fui tão feliz Mas o destino separou nós dois Quem tem amores tanto soluça e chora Passei naquela rua e me lembrei agora De quem está distante sofrendo também Me lembro aquele dia lá na estação Meu bem bateu chorando me acenando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Chorei também Me lembro aquele dia lá na estação Meu bem bateu chorando me acenando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Chorei também Me lembro aquele dia lá na estação Meu bem bateu chorando me acenando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Chorei também Me lembro aquele dia lá na estação Meu bem bateu chorando me acenando a mão Foi triste a despedida e eu chorei também Caí da cama Tava sonhando com você Matando desejos Roubando seus beijos Brincando de lua, de mel Caí da cama Tava envolvida em seus braços Eu tava te amando Eu tava sonhando Eu tava no céu Caí da cama Tava morrendo de paixão Ai que noite louca Eu perdi a minha roupa No meio da escuridão Caí da cama Bati a cor de coração Ai que noite louca Eu beijava ensinada Agarrada no colchão Caí da cama Caí da cama Tava sonhando com você Matando desejos Meus beijos Roubando seus beijos Roubando seus beijos Brincando de lua, de mel Caí da cama Tava envolvida em seus braços Eu tava te amando Eu tava sonhando Eu tava no céu Caí da cama Tava morrendo de paixão Ai que noite louca Eu perdi a minha roupa No meio da escuridão Caí da cama Bati a cor de coração Ai que noite louca Eu beijava ensinada Agarrada no colchão Caí da cama Tava morrendo de paixão Ai que noite louca Eu perdi a minha roupa No meio da escuridão Caí da cama Bati a cor de coração Ai que noite louca Eu beijava ensinada Agarrada no colchão Quando você falou Que tudo terminou Pensei que ia morrer Você me arrasou Quando a porta fechou Eu procurava você Hoje eu te ver passar Fico a meditar Na solidão do amor Senti Senti Dentro em mim Que o meu sonho acabou Agora que eu te perdi Nada mais tenho aqui Porque você me deixou Quando eu mais precisei de você Você me magoou Às vezes o vento Bate o meu portão E eu sinto você Ao redor Pra mim Você vem Em cada nascer do sol Pra mim Você vem Em cada nascer do sol Quando eu mais precisei de palavras Quando eu mais precisei de amor Quando eu mais precisava De um ombro para chorar Agora que eu te perdi Nada mais tenho aqui Porque você me deixou Quando eu mais precisei de você Você me magoou Às vezes o vento Bate o meu portão E eu sinto você Ao redor Pra mim Você vem Em cada nascer do sol Pra mim Você vem Em cada nascer do sol Pra mim Você vem Em cada nascer do sol Em cada nascer do sol Certo attempted quem Vou pedir o café da manhã, vou dormir com a luz acesa Eu preciso esquecer esse amor, que não sai da minha cabeça Não esqueço a marca de batom, que eu lhe dei quando você foi embora Comigo ficou seu perfume, e eu tranquei seu adeus lá fora Eu e a solidão, estamos no mesmo espaço Vou mandar meu coração, dormir em outros braços Se ele aparecer amanhã de manhã, e bater na porta falando de amor Ele vai saber que o mundo dá volta, um dia da caça, outro do caçador Eu e a solidão, estamos no mesmo espaço Vou mandar meu coração, dormir em outros braços Se ele aparecer amanhã de manhã, e bater na porta falando de amor Ele vai saber que o mundo dá volta, um dia da caça, outro do caçador Eu e a solidão, estamos no mesmo espaço Vou mandar meu coração, dormir em outros braços Eu e a solidão, estamos no mesmo espaço Vou mandar meu coração, dormir em outros braços Eu e a solidão, estamos no mesmo espaço Vou mandar meu coração, dormir em outros braços Eu e a solidão, estamos no mesmo espaço Eu e a solidão, estamos no mesmo espaço Vou mandar meu coração, dormir em outros braços Eu e a solidão, estamos no mesmo espaço Vou mandar meu coração, dormir em outros braços Cara, você não foi legal Você nem imagina como eu fiquei afinal Cara, me entreguei de paixão Você pisou no meu peito Você me deixou na mão Só de lembrar Por que podia amar Eu choro O seu amor Foi uma onda que passou Meu barco Me perdi sem seus passos Sem seus abraços Solidão me pegou Não me envenha com promessas E não faça planos De amor pra nós Eu já saí dessa Não tem porta aberta Apaguei os faróis Cara, você foi engano Foi uma mentira Que eu acreditei Foi dor de cabeça Foi a dor da mãe É que tu fez Cara, você não foi legal Você nem imagina Como eu fiquei afinal Cara, me entreguei de paixão Você pisou no meu peito Você me deixou na mão Só de lembrar Por que podia amar Eu choro O seu amor Foi uma onda que passou No meu barco Me perdi sem seus passos Sem seus abraços Solidão me pegou Não me envenha com promessas E não faça planos De amor pra nós Eu já saí dessa Não tem porta aberta Apaguei os faróis Cara, você foi engano Foi uma mentira Foi uma mentira Que eu acreditei Foi dor de cabeça Foi a dor da mãe Foi a dor da mãe Foi a dor da mãe Que provei Não me envenha com promessas E não faça planos De amor pra nós Eu já saí dessa Não tem porta aberta Apaguei os faróis Cara, você foi engano Foi uma mentira Que eu acreditei Foi dor de cabeça Foi a dor da mãe Não me envenha com promessas E não faça planos De amor pra nós Eu já saí dessa Não tem porta aberta Apaguei os faróis Cara, você foi engano Foi uma mentira Que eu acreditei Foi a dor da mãe Foi um sonho de verão Numa praia Quatro semanas de amor Em noites de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você O seu nome Eu escrevi na areia A onda do mar apagou Em cada por do sol A saudade incendeia Meu coração Te amo Não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinha Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você O seu nome eu escrevi Na areia Na areia A onda do mar apagou Em cada por do sol A saudade incendeia Meu coração Te amo Te amo Não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinha Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Eu e você Eu estou na estação E desta vez vou embora Pra não voltar O trem que já apita na curva Toda vez que vem E vem pra me levar Mesmo se você chegar amor E pedir para eu ficar não vou Não tenho tempo mais Nem pra chorar E agora eu vou Pra não voltar Que pena amor Que pena amor Tudo foi só uma ilusão Você não ouviu meu coração E o seu nem deixou falar Que pena amor Que pena amor Nenhuma carta Eu quis fazer Pois talvez Ao lhe escrever Uma lágrima Pedisse Para eu ficar Para eu ficar Não vai conseguir Não vai conseguir Que pena amor Que pena amor Que pena amor Nenhuma carta Nenhuma carta Eu quis fazer Pois talvez Pois talvez Ao lhe escrever Uma lágrima Dizem que uma andorinha só não faz verão Ainda estou aqui sozinha Ainda estou aqui sozinha Já estou vivendo outra estação A primavera já floriu Até o inverno já passou E eu estou aqui sozinha Sem a flor Dizem que uma andorinha só não faz verão O enverno já se fez enchente Arrastando tudo no meu coração Meus olhos são rios de lágrimas Na cachoeira da saudade Sou um fantasma que a paixão negou Felicidade O que será de mim? Quem é que vai me dar Quem é que vai dar piedade Me estender a mão? Quem é que vai me dar morada No seu coração? Quem é que vai me dar a vida Que você roubou O que será de mim? Quem vai me dar aquele amor Que você não me deu? Quem vai contracenar comigo Neste sonho meu? Quem vai dar vida O personagem que você matou? Dizem que uma andorinha só não faz verão O inverno já se fez enchente Arrastando tudo no meu coração Meus olhos são rios de lágrimas Na cachoeira da saudade Sou um fantasma que a paixão negou Felicidade O que será de mim? Quem é que vai dar piedade Me estender a mão? Quem é que vai me dar morada No seu coração? Quem é que vai me dar a vida Que você roubou O que será de mim? Quem vai me dar aquele amor Que você não me deu? Quem vai contracenar comigo Neste sonho meu? Quem vai dar vida ao personagem Que você matou? Dizem que uma andorinha só não faz verão Vou te prender, vou te prender, vou te prender Você vai ver Pra não sair mais do meu coração Vou te prender, vou te prender Vou te prender, vou te prender Vou te prender Vou te prender, vou te prender Você vai ver No laço da minha paixão Vou te prender, vou te prender Você vai ver Pra não sair mais do meu coração Vou te prender, vou te prender, vou te prender No laço da minha paixão Vou te prender, vou te prender Você vai ver Pra não sair mais do meu coração Se touro bravo a gente toma com cuidado E eu manhoso tem que ser de outro jeito Tem que deixar teu corpo todo arrepiado E se roscar tem que uma brilha no seu peito E o peão de nós a gente pega pelo braço Não chamego de um abraço Vai seu corpo estremecer E nunca logo esse amor eu já do laço Quero ver peão do amado Se entregar e não gemer Vou te prender, vou te prender, vou te prender No laço da minha paixão Vou te prender, vou te prender Você vai ver Pra não sair mais do meu coração Vou te prender, vou te prender, vou te prender No laço da minha paixão Vou te prender, vou te prender Você vai ver Pra não sair mais do meu coração Vou te prender, vou te prender, vou te prender No laço da minha paixão Vou te prender, vou te prender Você vai ver Pra não sair mais do que Meus olhos se procuram Meu coração te caça Te caça e não acha Fico sem graça E choro sozinha, sozinha, sozinha Meu corpo te precisa A boca te deseja Deseja e não beija Na minha tristeza Choro sozinha, sozinha, sozinha Sofro tanto sem você Outro dia vai amanhecer Sou sozinha, sozinha, sozinha Sou sozinha, sozinha, sozinha Eu lembro esta saudade É tão grande esta cidade É tão grande, tão grande, tão grande Meu amor por você Eu choro, eu choro o seu nome Mas você não responde Aqui dentro de mim O coração não te esquece A solidão me enlouquece Será que é meu fim? Eu choro, eu choro o seu nome Mas você não responde Mas você não responde Aqui dentro de mim O coração não te esquece A solidão me enlouquece Será que é meu fim? Eu choro, eu choro o seu nome Mas você não responde Aqui dentro de mim O coração não te esquece A solidão me enlouquece Será que é meu fim? Eu choro, eu choro o seu nome Mas você não responde Aqui dentro de mim O coração não te esquece A solidão me enlouquece Será que é meu fim? Quando o sol lá no meu céu Vem chegando, você vai Um é do outro, mas ser livre Você ama mais Eu jurei, não quis te ver mais Mas não pode ser Maravilhoso é te abraçar Pra poder dizer Que não há nada, nada Que possa ser Lindo ou mais puro do que ter você E raga a alma e o coração Sinto com você Esse amor, paixão Sinto com você Esse amor, paixão Sei desde quando te vi Tenho a vida mais razão Surgiu um amor verdadeiro Dentro do meu coração Solitão 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 com você Eu esqueço E daqui não me sai Para que mais eu te conheça Talvez eu te pare Não há nada, nada Que possa ser Lindo ou mais puro do que ter você Invade a alma e o coração Sinto com você Esse amor, paixão Sinto com você Esse amor, paixão Não consigo dormir Se você não está aqui Como bobo eu penso então Ter a outra no coração 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 E não há nada, nada Que possa ser Lindo ou mais puro do que ter você Invade a alma e o coração Sinto com você Esse amor, paixão Sinto com você Esse amor, paixão E não há nada, nada Que possa ser Lindo ou mais puro do que ter você Invade a alma e o coração Sinto com você Esse amor, paixão Sinto com você Esse amor, paixão Sinto com você Esse amor, paixão Eu disse adeus Sem perceber Meus gestos de loucura Não sei com que coragem Pude te dizer Tantas palavras duras Saí da sua vida Sem olhar pra trás E disse pra mim mesma Que você na minha história Nunca mais Fasquei o meu passado E as recordações Do nosso amor Queimei no fogo Da paixão Que eu não dei valor Agora que a paixão É cinza E eu já te perdi Eu venho Te pedir perdão Humildemente aqui Me dá seu colo Que eu preciso Tanto devolver As lágrimas As lágrimas que fiz você chorar Tentando me esquecer Ah, por Deus Abri seu coração Me deixe entrar Eu ando tão carente Preciso me abrigar Da enorme tempestade Que caiu em minha vida E aceite outra vez Mais uma chance De te provar Que eu não dei Depois de tão ferida Palavra de mulher Arrependida Ah, por Deus Abri seu coração Me deixe entrar Eu ando tão carente Preciso me abrigar Da enorme tempestade Que caiu em minha vida Me aceite outra vez De ter mais uma chance De te provar Que eu não dei Depois de tão ferida Palavra de mulher Arrependida Arrependida É o que não cansa Que não cansa de esperar Dominique Tem um sonho E alguém pode realizar Ativir um cavaleiro Que a conduza Para o altar Dominique Dominique Mique, Mique, Mique Sempre alegre Esperando Alguém que possa amar O seu princípio O seu princípio Tem cantado Seu eterno É o que não cansa De esperar O rapaz O rapaz O rapaz Com um sorriso Logo fez de sua mão O que não cansa Seu paraíso Seu coração Dominique Mique, Mique, Mique Sempre alegre Esperando Alguém que possa amar O seu princípio Encontrado Seu eterno Amorado O que não cansa De esperar Apesar da poucaidade Dominique Percebeu Que a maior felicidade Foi o amor Que Deus lhe deu Dominique Mique, Mique Sempre alegre Esperando Alguém que possa amar O seu princípio Tem cantado Seu eterno Amorado O que não cansa De esperar Mas o tempo Foi passando E a verdade Apareceu Pois quem vive Só sonhando Desta vida Se esqueceu Dominique Mique, Mique Sempre alegre Esperando Alguém que possa amar O seu princípio Tem cantado Seu eterno Amorado O que não cansa De esperar Uma lágrima Caindo A rolar Nos olhos seus Uma tarde De dormindo O rapaz Lhe disse Adeus Dominique, Mique Mique Sempre triste A chorar Amor Que se acabou O seu princípio Sem cantar O seu eterno Amorado Que se pôr E não Eu tentei Já fiz de tudo Pra você voltar Estou sentindo Que a solidão Está tomando O seu lugar Pense bem Pra você não se arrepender Depois Quando lembrar a noite De nós dois E ter vontade De me amar Eu tentei Eu tentei Com telegramas, cartas, tudo Enfim Deixei recados pra ligar pra mim E até agora E até agora Não sei de você Pense bem E traz de volta O que você levou A alma O coração De quem te amou E vai te amar Até morrer Nem um telegrama Nenhuma carta Você nem telefone Sabe Eu te amo tanto Tanto Mas aqui sozinha Eu ainda estou Nem mesmo em bilhete Simplesmente pra me dizer Onde você está Por favor Me diga Que eu vou correndo Para te buscar Eu tentei Com telegramas, cartas, tudo Enfim Deixei recados pra ligar pra mim E até agora Não sei de você Pense bem E traz de volta O que você levou Ao coração de quem te amou E vai te amar Se você está Por favor Por favor Me diga Que eu vou correndo Para te buscar Nem um telegrama Nenhuma carta Nem telefone Eu tinha um telegrama Eu tinha um telegrama Quando a saudade Quando a saudade Quando a saudade Aperta Você me procura Com muita loucura Seja onde for E eu Sempre estou presente Em seus momentos Cheios de angústia Pra livrar Amor Amor Que a saudade Passa Você me despreza E então regressa Aos braços Seu bem Seu bem Cansei De ser amante Ser pouco importante E me dividir E me dividir Meu bem Deixa ela de lado Venha dar mais vida Para minha vida Venha a dor de mim Vem Caia nos meus braços De uma vez por todas Preciso crer você Meu bem Que te achas É só a hora Amor Te pedido É mesmo Te pedido Me ajude A viver Depois A saudade Passa Você me despreza E então regressa E então regressa Ao braço Do seu bem Cansei De ser amante Ser pouco importante E me dividir Meu bem Deixa ela de lado Venha dar mais vida Para minha vida Venha a dor de mim Vem Vem Caia nos meus braços Que uma vez por todas Preciso ter você Meu bem Já chegou a hora Amor dividido É tempo perdido Me ajude a viver Meu bem E aí Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos Tem um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto De assistir esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, qual partido perder você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos ano e fogo Embate com brindamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saca de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Acho melhor perder, qual partido perder você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos ano e fogo Embate com brindamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saca de tudo, bagunça na calma Feito um maremoto que saca de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Te amo e não te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saca de tudo, bagunça na calma Feito um maremoto que saca de tudo, bagunça na calma O põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história A chuveira paramos com tudo menos e nos beijar agora Na covardia dos meus sentimentos, na solidão do meu pensamento Eu tive medo, 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 medo de te perder Quando parei diante do infinito, toda a luz que a saiu do meu tempo Foi quando a vida quis cobrar-me, eu tive medo Guardei segredos que foram arrancados de mim Ouvi, batalha, luz, batalha e meu rosto, Deus, tenta Vivi a vida inteira só pra misturar, eu não vou ser A vida não me abandone nos meus anos Vida, tome a tua luz que eu quero muito mais Agora a tua ausência me apavora A solidão se fez, do novo o meu caminho Quando abracei com fúria o travesseiro E corri tanto em busca de mim mesma Foi quando a vida quis cobrar-me, eu tive medo Guardei segredos que foram arrancados de mim Ouvi, batalha, sua luz que eu quero muito mais Ouvi, batalha, sua luz, não bata em meu rosto, Deus, tenta Vivi a vida inteira só pra misturar, eu não vou ser A vida não me abandone nos meus anos Ouvi, batalha, sua luz que eu quero muito mais Ouvir cantar-me a tua luz Lufada em meu rosto Deve se tentar Viver a vida inteira Só pra misturar Eu e você A vida não me abandone Nos meus anos Vida, dá-me a tua luz Que eu quero muito mais Ouvir cantar-me a tua luz Lufada em meu rosto Deve se tentar Viver a vida inteira Só pra misturar Eu e você A vida não me abandone Sombras que ocupam lugar Um outro rosto Confundem imagens Se formando nuvens Embriado ao extremo Ou tão externo Faz que desejar Mas logo se esconde Em algum lugar Em algum lugar Definido dos sonhos Um lugar tão distante Aonde possa ser meu Aonde possa ser meu Que hoje em diante Que hoje em diante Serão meus A vida não me abandone Preconceitos bobos Possa ser meu Possa ser meu Infinito dos sonhos Um lugar tão distante Um lugar tão distante Aonde possa ser meu Aonde possa ser meu Um lugar tão distante Aonde possa ser meu Aonde possa ser meu Aonde possa ser meu